Deixa que diz, que pensa, que faz Deixa o bravado, pra cá Não tô fazendo nada, você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que diz, que pensa, que faz Deixa o bravado, pra cá Não tô fazendo nada, você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim Acho que amor é assim Os meus cambozinhos pra lá Os meus beijinhos pra cá Vem balançar A bola é balanceio, meu bem Só vai nesse balanço quem tem Carinho para tudo Deixa que diz, que pensa, que faz Deixa o bravado, pra cá Não tô fazendo nada, você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que diz, que pensa, que faz Deixa o bravado, pra cá Não tô fazendo nada, você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Carinho é uma menina bem difícil esquecer Um mito e um que não molha Porque tá toda a gente que me faz enroquecer E molhado, tudo lhe engana Maravilha de menina, meu docinho de papel Gente, a mãe não se suporta Eu peço que eu estou pra chamar de você Vem, esse amor natural Eu sou de falar Vou amar você Vou amar você Vou amar um milho de salão Vou amar um milho de posse E você tem que ver E você não dá seguro Eu vou te ver Eu te ligo, você quase nunca está Ali, mas tem outra coisa que eu queria dizer Não temos tempo, então melhor, deixa pra lá E se pedir comigo, o que você quer fazer Assumindo o que eu queria realizar E aí, amigo, eu digo que ela só me dá prazer Essa linda carolina de razão Me senta muito só Amar você Carolina Em saúde natural O carolina não posso me ressentir Carolina, em saúde natural Carolina, nesse mundo só Eu preciso de você Eu só quero pra você Carolina e recebo de boa Carolina, nesse mundo só Carolina, nesse mundo só Eu preciso de você Eu só quero pra você Carol, carol, carol Carol, carol, carol Caron, 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 car Alô, 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 aquele abraço Cida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, cida do Flamengo, aquele abraço Jaquinha continua dançando a pança Comandando a música, zelando a massa E continua dançando o TV Nossa jovem, velho, guerreiro Na Tereza e Rio de Janeiro Ela e o padrão, a velha, aquele abraço Eu quero, sou você Eu quero, sou você Eu quero, sou você Eu quero, sou você Parabóis, memória Você vota Você está vendo Sou essa Que eu quero Sou você Eu quero Você Eu quero, sou você Eu quero, sou você Eu quero, sou você Eu quero, sou você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal